Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente, elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. é que quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas, uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso. Nós chamamos isso de ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é ananda, brahmananda. Então, quando nós dizemos brahmananda, o que estamos dizendo é, o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa, essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar. Isso não te liberta. porque isso não é ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. mas quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso, mas se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer. Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. porque se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? é sempre a parada. É sempre a parada. É sempre a parada.